A família do menino de 6 anos que morreu depois de cair em um bueiro na zona leste ainda tenta liberar o corpo da criança. Quem tem os detalhes sobre o caso é a repórter Sara Alencar. É isso mesmo Marcela, o corpo ainda não foi liberado do IML. A demora é porque o garoto de 6 anos não tem certidão de nascimento. De acordo com o avô da criança, ele teria tentado registrar diversas vezes, mas não conseguia. Os pais do menino são separados e não tem uma relação amigável. André era criado pelo pai e a madrasta. Por isso, desde a tarde de ontem, quando o corpo foi encontrado nas margens do garapé do Mindu, a família, junto com o apoio dos amigos, está se mobilizando para conseguir a documentação necessária. Eu volto com você ao estúdio. Um menino de 8 anos ficou ferido depois de cair em uma armadilha na zona rural de Juruti, no Pará. As informações sobre o caso, conta a Deu de Souza. Marcela, nós estamos aqui no bairro Itaú Naum, na zona oeste da cidade de Parintins, na residência do garoto Cleonor Bezerra dos Santos, de 8 anos de idade. Ele sofreu um acidente na zona rural do município de Juruti, no estado do Pará. Ele caiu numa armadilha de caçadores e foi alvejado por um espigar da calibre 20. O irmão dele, o Edilmar Bezerra dos Santos, estava com ele na hora do acidente e nos dá mais detalhes. Nós fomos tirar um cipó. Aí, meu, eu queria beber água. Aí, ele foi para lá, desceu. Aí, meu irmão, o outro, meu irmão, aí, na idade dele, aí, entrou o pé dele. Aí, ele foi ver para lá, quando escutei o tiro. A armadilha estava no chão? No chão. Aí, eu olhei lá, que era ele que estava caindo no chão, com a perna dele, estava coita já. Perfeito. Aqui, a senhora é a mãe dele? Deixa eu conversar, vem aqui comigo, vou conversar aqui com a mãe dele. E ele foi trazido para Parintins, foi atendido aqui? Foi, atendido aqui. Ele ficou primeiro internado no Jofre. Aí, de lá, remeteram ele para o Pará de Colômbia, onde ele foi atendido, lá no Pará de Colômbia. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Jornal, em Tempo. Foi presa hoje uma mulher que aplicava golpes pela internet desde 2012. Mais de 30 vítimas já registraram um boletim de ocorrência contra a estelionatária. A polícia investigava Kézia Macedo da Silva de 30 anos, desde março. Ela se interessava por produtos como sapatos, bolsas e joias na internet, conversava e se encontrava com os vendedores. Esse empresário foi uma das vítimas da estelionatária. Ele teve um prejuízo de 5 mil reais. Ela me ligou no domingo falando que morava no Jardim das Américas, que tinha dinheiro para comprar essa pulseira e tal, tal, tal. E eu conversei 16 minutos com ela e caí na dela. Kézia aplicava sempre o mesmo golpe. Ela ia ao banco, depositava um envelope vazio e pegava o comprovante e entregava as vítimas, que eram enganadas e não recebiam o valor combinado das vendas. Marcava com a pessoa para ir até o banco. Chegava no banco, ela pedia para a pessoa esperar no carro, enquanto ela ia depositar. Ela preenchia um envelope vazio, depositava um envelope vazio, trazia o recibo do depósito e entregava para a vítima. A vítima, ao olhar rapidamente para o recibo, achava que havia sido depositado, porque realmente o número aparece no recibo. Algumas vítimas já foram reconhecer a acusada. Mais de 30 boletins de ocorrência já foram registrados. Em 2012, nós verificamos que tem muito registro de ela vender casa que não é dela. Então, ela dispõe de bem que não é dela como se fosse próprio. Vendia a casa e quando a pessoa chegava, encontrava outro dono. E o dono dizia que não tinha posto a casa à venda. Kézia vai responder pelo crime de estelionato e foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória Feminino na BR-174. Um projeto desenvolvido em parceria com o CETAM tem ajudado detentas da penitenciária feminina. Elas começaram a se dedicar a uma profissão. É nessa sala do regime fechado da penitenciária feminina que as detentas se dedicam a aprender uma profissão. O projeto Filó trouxe esperança para elas. Silvana está aqui há três anos e foram às aulas de corte e costura que ajudaram a repensar o caminho. Uma coisa para eu poder fazer lá fora, algo que eu posso ganhar meu dinheiro honesto. As roupas que elas confeccionaram hoje vão ser usadas aqui mesmo. A ideia é profissionalizar 52 mulheres. O projeto é desenvolvido com o apoio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. Eu falo para elas assim, de repente vocês podem sair daqui e montar uma cooperativa. Porque cada um tem um pensamento. E lá fora, quando elas saírem, é difícil, né? Logo elas irem para o mercado de trabalho. As aulas são realizadas às segundas, quartas e sextas. Dez detentas fazem parte da primeira turma. A intenção é de profissionalizar, para posteriormente poder reintegrá-los à sociedade. Então, a importância do projeto é que elas estão aqui para aprender uma profissão. A cada três dias aqui, é um a menos na pena. E há menos de duas semanas do Dia das Mães, algumas pessoas aproveitam para limpar túmulos e sepulturas. Mas olha, a situação de alguns cemitérios aqui da capital é de abandono. Sandra aproveitou que estava de folga e veio limpar o túmulo da mãe. Todo ano, assim, na época do Dia das Mães, né? E finados também veio, meu irmão, minhas irmãs. A gente vem aqui fazer a limpeza para estar tudo arrumadinho. No São João Batista, 55 funcionários da prefeitura fazem serviços de capinação, varrição e coleta de lixo. O Dia das Mães é a data mais movimentada nos cemitérios depois do Dia dos Finados. A Maria Antônia sabe disso, por isso decidiu ganhar um trocado. É que ela capina, lava e ainda pinta a sepultura. Ganhar um dinheirinho fora a parte particular, né? Porque eu não sou aposentada nem nada, então é daqui que eu ganho. Se por aqui está quase tudo limpo, em outros cemitérios a situação é diferente. No Nossa Senhora Aparecida, um dos maiores cemitérios aqui da capital, o mato está pegando na cintura. É que muitos familiares abandonam os túmulos durante muito tempo. Uns até chegam a quase sumir no meio do capim. O cemitério é a extensão do mais antigo, o Tarumã. Os sinais de abandono estão por toda parte. Mas algumas pessoas vão na contramão da maioria e buscam zelar pelo jazigo. Duas vezes no mês, três vezes quando eu posso, para fazer uma limpeza, né? Porque a limpeza é muito importante. O Dia das Mães é daqui a quase duas semanas. A tristeza de Maria de não ter mais ao lado uma pessoa tão querida vai apertar ainda mais. Ela perdeu a mãe há apenas uma semana. Pois era, ia passar o Dia das Mães com ela, aniversário dela. Felizmente Deus não quis, adiantou, né? Segundo a Secretaria de Limpeza Pública, ao todo 130 pessoas vão ajudar na limpeza dos cemitérios. Mas as famílias também têm responsabilidade pela manutenção dos jazigos. A prefeitura, ela entra com todas as suas equipes fazendo a limpeza, mas é bom deixar bem claro que a responsabilidade de todos os jazigos é dos familiares. A expectativa é de que cerca de 50 mil pessoas visitem os principais cemitérios aqui da capital até o dia 8 de maio. Futebol Nacional enfrenta daqui a pouco o Dom Bosco do Mato Grosso pela primeira fase da Copa do Brasil. A missão é difícil, precisa vencer por três gols de diferença para avançar de fase. A gente vai agora ao vivo à Arena da Amazônia conversar com a repórter Sara Alencar. Boa noite, Sara. Boa noite, Marcela. Pois é, o Nacional enfrenta o Dom Bosco do Mato Grosso no jogo de volta pela primeira fase da Copa do Brasil, às 8h30, aqui na Arena da Amazônia. O Leão da Vila é a única equipe amazonense que ainda está na competição e precisa dessa vitória, já que o time adversário tem a vantagem de 2x0 pelo jogo de ida. Para garantir a classificação, o Nacional precisa marcar 3 gols de diferença ou 2 gols para levar a partida para os pênaltis. O time vai entrar com 3 desfalques. O atacante Vanderlei está se recuperando de uma cirurgia. O zagueiro Vitor e o meio Charles também estão se recuperando de lesões. Apesar disso, o técnico Heriberto da Cunha disse que a equipe vem com velocidade e não vai repetir os erros da partida anterior. Se o Nacional passar para a próxima fase, deve enfrentar o Atlético Paranaense. E mais uma informação, Marcela, a Arena da Amazônia está recebendo muitos jogos, o estádio está sendo bem utilizado. E a novidade é que o próximo jogo da seleção brasileira, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, deve ser aqui. Eu me despeço e volto com você ao estúdio. Obrigada, essa foi a Sara Lencar ao vivo da Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição e você fica com imagens da Arena da Amazônia. Tchau. 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 Tchau.